A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedroços, no Edifício Santa Luzia, em Amarante e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91-916-8825. 5.